Fala galera do Youtube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rich Boy, hoje eu traço a vocês a construção da parte 3 da nossa casa aqui galera Bora pro vídeo Agora vamos fazer os móveis aqui galera, pra nossa casa aqui Que dificuldade aqui galera, rapidinho Pronto, os bichos vão embora Aqui galera, nossa casa, vamos fazer os móveis Vamos pegar isso aqui galera A margem É o bloco de quatrozinho aqui Vou pegar e fazer isso aqui Até aqui Coloque 1, 2, 3, 4, 5 5 blocos aqui Vou pegar o bloco de quatrozinho aqui Vou fazer o quarto É o seguinte E se você pegar uma porta diferente, qual é? Qualquer porta vocês quiserem, porque eu vou colocar essa normal aqui, como sempre Coloque aí Coloque até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Até aqui ó Vocês puxem aí Passem pra casa Com o preto Olha aqui ó Você vai tampar o vídeo Aqui ó Vocês puxem aí Olha aqui ó Olha aqui ó Vocês estão aqui ó Vocês estão aqui ó E aí tá aqui no nosso quarto galera, eu vou colocar uma decoração aqui, vocês vão fazer quarto de bebê, filho, qualquer coisa pra vocês não valorarem Assim ó, vocês vão pegar uma cama, vocês vão pegar o azul, esse carpete azul, vou colocar assim E quebra aqui, pronto galera, assim, agora eu vou fazer mais outro, cadê, eu vou pegar mais, esse aqui ó Assim, eu coloco, vamos, agora vocês vão pegar o arro, o carpete, olha, coloque a mesma coisa Quebra aqui, vocês vão pegar, fazer desse jeito aqui ó Vai ficar feio aqui ó, vai fazer desse jeito aqui ó Assim, eu vou pegar o rosa e roxo, vou quebrar Coloca o roxo, agora o rosa Pega o roxo E rosa E roxo Aí galera, agora vocês vão pegar o azul, azul e o azul claro O que depois eu vou fazer? Eu vou pegar aqui ó Tem que abrir aqui ó cada um vai ter seu lado agora vamos pegar o rosa e o roxo rosa não, roxo quer dizer aqui é rosa quero abrir aqui rosa roxo rosa rosa e o roxo agora vocês vão pegar o baú o baú aqui, cadê o baú? vou colocar aqui um baú e o baú aqui pra vocês vão pegar esse livro aqui e vou colocar aqui, ó pronto agora eu vou pegar isso aqui, ó pintura vou colocar no quarto bonitinho aqui, ó decoração do quarto bonitinho aqui, ó feito o primeiro quarto vamos pro próximo quarto vocês vão pegar vocês vão pegar e colocar um dois bota bota aqui, ó 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 bota aqui Passa por cima aqui Só a parte de cima do vídeo aqui não Eu vou ter problema Feiteiro Quartinho Vai não ficar feio, vamos fazer isso aqui Pss Pss Pessoas são aqui Acá olha Bocca 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Rosa e azul Rosa Azul Azul Rosa Azul Rosa Quebraram tudo aqui Rosa Azul Rosa Rosa Azul 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 Rosa Rosa Azul Rosa Azul Pronto, galera Eu vou pegar o livro também, né? Pra decorar o quadro O livro Cadê o livro aqui? Pronto Só isso aqui, galera Eu vou pegar a tocha pra não ficar o quadro escuro, né? Só Aqui, ó Vou colocar o quadro pra ver esse quadro aqui Então eu acho... Então eu acho aqui Aqui, ó Esse quadro aqui, né? Aqui Vou colocar o quadro aqui Vou pegar o... Cadê? Esse... Esse negócio aqui Vou colocar... Aqui Vou ir a mais Vou colocar o outro aqui também Aqui Aqui Isso Agora vamos fazer a cozinha Vamos lá, galera Vou pegar... Madeira Vou pegar mais de madeira Isso Baú Um... Dois... Dois... Não... Vou colocar mais Até... Um... Dois... Três... Quatro... Até a tocha aqui Um... Dois... Três... Quatro... Diz... Quatro... Eu não consigo fazer isso aqui Pode até a tocha se vocês quiserem Se vocês quiserem Vou até aqui, ó Se você não roubar o... Coloca aqui, assim, ó Coloca Coloca Separa Supara Coloca Separa Pronto Feito isso Acho que era melhor ser mais grande Ser mais grande Vou aumentar esse aqui Fica muito pequeno Não dá Pequeno Vou quebrar aqui E aumentar até o teto Só vou quebrar aqui Só estou a chute E vou colocar Não, é assim É daqui Doi 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 Dois 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 E separa Vou fazer o fogão A geladeira A geladeira Vou fazer a geladeira Pegar a porta E vou pegar Cadê E vou pegar Esse aqui O erredonho Acho que é dois Que eu coloco Depois esse aqui Vou colocar só É meu Vou colocar só Assim Aqui Pegar Aqui O botão Eu vou colocar Em baixo Aqui Descarregando Aqui Galera Vou parar o vídeo Porque o meu celular Está descarregando Aí a parte correta Vai ser a continuação Dos imóveis Aqui Então Falou Tchau Tchau